A partir do dia 7 de novembro, mais de 70 mil famílias vão receber duas parcelas do auxílio oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Cerca de 75 mil famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, cadastradas no programa Auxílio Belo Horizonte, que foi criado durante a pandemia, vão receber dois pagamentos a mais nesse fim de ano. Como nós vamos pagar duas parcelas, serão duas parcelas de 400 reais para as famílias de extrema pobreza. As famílias em situação de pobreza vão pagar duas parcelas de 200 reais. Foi necessária aprovação da Câmara dos Vereadores para que as famílias recebessem a verba. Somente poderão ir à caixa, lotérica ou acessar o app para retirar o valor àquelas famílias que já estão cadastradas. A Câmara dos Vereadores para que as famílias, são duas parcelas de Câmara dos Vereadores para que as famílias feito.